A recopa é só pra passar raiva, tá ligado? Tipo, ganha, você não faz nada, mas você perde, você fica... Atlético! Atlético! Eu tô vendo a camiseta do Palmeiras. Foi o mundo mais forte. Nossa, que bonito! A natureza! Aí é falta, né, professor? Todo mundo fala do Santos, velho. É vestibular, tá ligado? Fiii! Oi! Fiii! 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 Não tá valendo, aí, o Gordinho tá comemorando, ainda nem viu lá. Ahhh, juizão! Não tava, não, aí. Ó o Barbeira ganhação aí. Não tava? Boa, Barbeira, deixa eu vouar. Se o Roberto tivesse aqui eu tinha visto. Eu tinha visto faz tempo. Ele nem costou. Ah, tá vendo? Tinha a mão. 1x0 Atletico, fora o show. 1x0 Atletico, 22 minutos no primeiro tempo, vai ser goleão, vai ser goleão, ele é muito melhor, olha as suas bolas, viu Pedro, joguinho aí, eu gostei, foi legal, nossa, esse goleiro tem cara de goleiro, olha lá, feio, ele não tem nem cara de jogador, ele não tem nem não tem cara de bunda, cara de bunda, chupa. Chuva, chuva, é o Will Smith na parada, olha que golaço, milho, que golaço, Pedro, que golaço, olha o meu dom, pode vir, recopa, pode vir pra nossa salinha, um genial, romano, romana, como dizia a Dada da Maravilha, não existe gol feio, o feio é não fazer gol, é igual, não existe mina feia, feio é não pegar mina, O bebê tem essa teoria na dele, pode ser gol ou pode ser pés, não pode ser garoto mas eu acho que quando você vai ficar com a mina feia, você tem que ser muito corajoso mesmo, tu é ligado, porque cê vai andar de mão dada, cruzado Eu ia me rimir, olha o lindo, vai lá, amigos, isso é isso, nada de Tiago e dele nem faltou um pouco de aderência só na cabeça da cabeça ali, olha olha a tamanho da cabeça dele Nossa, que saiu! Nossa, foi o outro! Ele é o Rony! Nossa, foi o Rony! E agora, dedê? Pobre põe! Pobre põe! Pobre põe! Sem querer! Sem querer, quase deu sério! Meu tiki-taki foi raro! Ai, ai! Ai, meu Deus! Por sério! Vai sair! Atlético! Atlético! Olha lá! Caralho, mano! Meu Deus! Onde ele tá, mano? Pisa! Olha lá! Nossa, que demora! Rolazo! Fugiu! Fugiu! Mãe andres! O que é sentido? É bom! Fugiu! O Grisalho, mano! Veio todos os cabelos da minha avó, hein, galera! O que é isso? A gente acha que a gente acha que o chão é muito ruim! O Palmeiras do Teu Mundial, a Avenida da Chave do Teu Mundial, Nem tem reto da Avenida do Teu Mundial. Olha que golaço! Que certo! O Marcos é do São Paulo! O Atlético, 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 o Atlético! Que golaço! Cadê o meu amigo, Felipe? Cadê o meu amigo? A gente achou que ia ser campeão mundial ainda, não consegui ganhar o Atlético do Paraná. O Marcos é o Rápido, o Atlético do Paraná. Que golaço, hein? Vamos, furacão! Olha o Santos! A firmeza do Santos! Viva o Santos! É que treinador depende daquilo, de grupo. Uma coisa é o cara ser assistente, uma coisa é o cara ser treinador. Assistente é tipo a vó. Treinador é a mãe, né? Vó é só alegria, né? Ai, caralho! Nossa, Verona! Que porra, mano! Nossa, que derrubou isso na vó! Você é horrível aqui! Meu amor de Deus! Como é que a gente vai te defender, mano? Ah, mano, joga sério aí! Vai tomar no cu, você perdeu outra Recopa, mano! Eles não tão nem aí, eles tão esperando o próximo jogo! Nem aí! É o time que tá foda! Tá em choque, tá em choque! Nossa, mano! Eu vou embora! Eu vou embora! Recopa é só pra passar raiva, tá ligado? Ganha, você não faz nada, mas você perde, você fica... Meu Abel, coloca o Renan! Esse custo em 20 é horrível, cara! Abel Ferreira best-seller! Valeu! Não sei se eu compro um livro do Platão ou do Abel! Pênalti! 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 Meu carinho! Tinha tudo pra matar o jogo! Perderam o tempo de vocês! Veiga na veia! Olha! Não sei se foi ela, hein! Foi, foi! Vamos ver, vamos ver! Foi, mano! Foi o início! Santo! Aleluia do Alexandre agora! Aleluia do Alexandre! Aleluia do Alexandre! Justiça, justiça, nenê! Olha a defesa do título! Tá lá! Fala aí, fala aí! Fala aí, fala aí! É gol, caralho! Vai, Pedro! Ficou feliz ano do gol, hein? Felizasso! Pra calar a boca desses trouxas! Pra calar a boca desses trouxas! Olha lá! Não foi! Não foi nada, mano! Não foi feliz! Roubar! Roubar! Roubar mesmo! Grande ganhador de paulistas no século! Vamos ganhar uma tacinha aí, hein! Eu te dei também! Oh! Ale! Ale! Quanto tempo faz que vocês não ganham um titulozinho aí, Ale? Essa tacinha já tem! E você, Lele? Cara! E o Gabriel? E o Gabriel? E o Gabriel Paulista? E eu? E eu? Ah! Você tá ganhando toda hora, Pedro! E o Gabriel? Ah! E o Gabriel Paulista? Mas tá bom! Não vai ter recola! Tá bom, Abel! 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 Tô com você! Você aí! Mas ó! O time jogou com uma preguiça e ganhar essa revolta é obrigação! Preguiça da porra! Vai embora, Abel! Vai vir dele! Vem com a direita, Vitor! Vem com o senhor! Se inscreva no canal! Vai ver o Vatiça, né? Vai vir do Vatiça, né? E é isso! Se inscreve no canal! Vem! Vem! Vem que guarda é nóis!